E nesse vídeo eu quero trazer dicas pra vocês o parem mais rápido a sua conta e também o passe de batalha, pois muita gente quer chegar no nível 50 logo pra poder jogar ranqueada e também concluir algumas missões e alguns cultivos do herói. Vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Começando aqui, a gente tem a primeira dica essencial, é conclua as coisas no modo bot, beleza? Como assim? Tem muitas coisas que vocês podem fazer jogando o modo bot, contra bot. Vocês vêm aqui, modo contra bot, fácil e vai lá e faz as coisas de vocês. Tipo, missões de passe de batalha. Missão de passe de batalha, ela dá tanto nível de XP de conta como XP de passe de batalha. Essa XP aqui, esse pergaminho, é XP de conta, esse quadradinho, XP de passe de batalha, beleza? Vai lembrar que começou a semana 2, as semanas viram toda quinta-feira e tem missões novas pra gente fazer. Então da semana 1 já foi concluído, semana 2 virou agora, dá pra concluir, ganhar muita XP, bastante passe de batalha. Se você tá na dúvida se vale a pena ou não comprar o passe de batalha, a temporada começou dia 13 e ainda tem 90 dias pra concluir. Dá pra pegar ele de boa e concluir todo ele tranquilamente, ainda mais com essas dicas que eu dou. Vai lembrar que só as missões semanais não é o suficiente pra você terminar o passe, você precisa fazer os desafios sazonais. E aí aqui você também pode fazer no modo de bot, tá? Você entra lá, abre 500 baús em metab, entra numa partida, abre todos os baús de metab, no outro você vai na estação do naufrágio, abre todos os baús e fica nessa até você conseguir. Fiz isso? Não, eu tô jogando partida normal, spamando partida com a galera e, consequentemente, eu vou concluindo várias coisas. As que faltarem, que forem mais desafiadoras, eu vou lá e concluo no modo bot. Mas isso daí sou eu, cada um, cada um, tá? Você pode vir aqui e conseguir fazer algumas outras que são muito raras, tá? Às vezes você acha uma Jade, você não quer jogar com aquela arma naquela partida, mas às vezes você tem uma missão relacionada àquela Jade com aquela arma, tá? Então fica de olho nisso, presta atenção porque você vai conseguir upar mais rápido a sua conta e também o passe de batalha se você concluir essas missões. Outras coisas mais, muita gente me pergunta sobre essa moeda azul aqui. Vamos lá no Inventar, moeda azul, essa moeda aqui, moeda de mito. Moeda de mito é pra você comprar aquela missão que aparece no começo da partida. Sempre aparece em duas missões, vocês estão vendo aí na tela, e você pode comprar uma delas. Aquela missão te dá só XP de passe, tá? A de nível 3, a que custa 3, te dá um nível de passe, porque a cada mil você upa seu passe de batalha, tá? E você conclui aquela missão dentro daquela mesma partida. Você não necessariamente pode fazer em outras. Se você conseguiu concluir dentro daquela partida, você perdeu, tá? Então tenta pensar, pô, vale a pena essa missão? Às vezes é uma missão muito difícil, às vezes você tem que pegar um item em um certo lugar e não dá pra você cair naquele lugar. Vale a pena ou não você pegar? Vai muito dar a partida, então recomendo vocês ficarem de olho nisso. Outra coisa bem interessante que vocês podem fazer é assistir lives. Tô fazendo live na Twitch, principalmente por quê? Porque lives te dão drops, que te dão baús, que te dão bônus de XP. Por exemplo, ó, cartãozinho de bônus de XP, ó. Você ganha 10 partidas bônus de XP, você ganha 100% de XP extra. Além do bônus de XP que você ganha na partida, você ganha um extra. Isso aqui vai também ajudar você a upar sua conta. E vale lembrar, tem bônus de horas e tem bônus de partidas, tá? Esse aqui, por exemplo, eu tô usando um bônus de passe de batalha. Falta 4 partidas pra eu usar ele. Então fica de olho nisso. Vai aqui no seu inventário. Geralmente são os cartõezinhos que você fica aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um de 2 horas. Só que só quando eu for jogar 2 horas seguidas que aí eu vou usar ele. Se não, não vale a pena. E tem que tomar cuidado que um sobrepõe o outro. Então, utiliza um primeiro, depois utiliza o outro e por aí vai. Aí você me pergunta, você, cara, como que eu consigo esses bônus, essas paradas? Então, você tem algumas formas de conseguir. Primeiro, no passe de batalha vem alguns, tá? Em alguns níveis do passe grátis, você já consegue esses bônus de XP. Você consegue alguns. Outras, sala da justiça. Se você ainda não tem, é como se fosse o clã aqui do jogo. Você vem na sala da justiça. Vale lembrar que pra você conseguir os pontos da sala da justiça é semanal. Então, por exemplo, nosso clã já concluiu os pontos dessa semana. Então, a gente vai ganhar 30 moedas. E ele vai se entregue no dia 26, às 5 da tarde. Então, caso vocês tenham dúvidas, é só entrar. Caso vocês queiram participar aqui do clã do canal, pessoal, só vim aqui. O nome é Omega Neo, tá? Omega Neo. Deixa eu sair da frente. Omega Neo, tá? E aí vocês conseguem deixar uma solicitação. Eu, por enquanto, não tenho mais vaga aqui no clã. O clã já tem 18 pessoas. Mas quando a gente upar de nível, a gente consegue aumentar mais 3 membros. Então, quem tiver na lista aqui, eu vou aceitar e a gente já vai participar. Já vai entrar no clã aqui com nós. Fechou? O que tem de benefício jogar com o clã? Exatamente isso. Você pode vir na loja do clã e comprar coisas. Inclusive, pontos de XP, tá? Então, você vai lá e consegue comprar já no nível 1 o ônus de XP. Pô, a skin é bem mais legal. A skin é bem mais legal. Mas se você quer pegar no nível 50, foca. Pega isso que vai valer a pena. Outra coisa. Jogar modo confronto, que é o modo campanha do jogo, também dá XP. E dá bastante XP. Tá? XP de conta e XP de passe. Então, vale a pena você jogar, aproveitar nos finais de semana. Vai fazer você upar. E, inclusive, você pode jogar solo, tá? Você não precisa jogar em squad e nem em grupos. Outra coisa são os eventos. Às vezes, você vai ganhando um baúzinho aqui, uma coisinha ali. Você consegue pegar mais XP. Missões diárias, missões semanais, missões... Todas essas missões contam e você vai lá e consegue upar. Pra lembrar que tem alguns baús, algumas coisinhas que você ganha nos eventos. Você ganha também esse bônus XP. Então, se você quiser vir aqui no Caminho da Glória, tá rolando esse evento agora, tá? Esse evento aqui. Núcleo do destino. Você gasta essas moedas aqui. Você vem aqui. Vai aparecer uma hora. Esses cartões aparecem aqui e você consegue comprar eles. Sai baratinho. 75 moedas desse evento de pegar baú que você consegue pegar bônus XP. Então, corre, aproveita. É uma outra forma de você conseguir esses bônus, beleza? E pra quem tá voltando pro jogo agora, você também tem a loja do Regresso do Herói, tá? Isso aqui é só pra quem tá voltando. Você consegue pegar aqui também bônus de XP e bônus de XP de passe, beleza? Bem simples, bem tranquilo, né? Aí você me pergunta, como que você pega essas moedas do Herói? Eu geralmente compro aqui na loja por ser de espectral. Na loja de ser de espectral eu compro por essa moeda aqui. Mas na loja de ser de espectral não tem passe essas paradas de XP não, tá? Então vai ter que ser na raça lá. Sem contar que você pode fazer também os tutoriais. No começo os tutoriais você já não fez. Eles vão te dar XP e vão te dar, né, um baúzinho ali no final das contas. Também tem o treinamento especializado que é um bônus, mas isso aí é detalhes. A gente tem outros modos de jogo que vão te dar também XP e tudo mais. Só que eu acho que o que mais dá XP é o modo Battle Royale, tá? Que você ganha XP não só por sobreviver. Você ganha XP pela partida inteira e por tudo que você faz nela. Se você matou muita gente, muita coisa, além de sobreviver bastante, quanto tempo você ficou lá na partida, isso tudo vai te dar mais XP. Então eu recomendo vocês fazerem, jogarem, ir lá. O resto depois é só gastar, tá ligado? Gastar ponto, gastar tempo jogando. Que isso vai fazer com que você up rapidamente. Eu sei que tem gente que já tá chegando quase nos 50, tá? E o passo de batalha é a mesma coisa, tá? Foca nas missões que o bagulho vai dar certo. Ah, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma missão, sobre o que você precisa fazer, comenta aí embaixo que eu respondo. Ou depois eu faço um vídeo mostrando como fazer as missões. Grande abraço pra vocês. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui!